Bom dia, gente! Olha o vlog começando. Deixa eu só tirar bastante o zoom disso pra vocês não ficarem tão perto assim da minha face, né? Gente, terça-feira, agora são umas 8 horas da manhã. Está cada dia mais difícil de acordar neste frio, mas tô me esforçando pra acordar. Antes eu acordava às 7, eu tô acordando às 8, gente, mas tudo bem. Acordei, ontem eu ia gravar, gente, enrolei e não gravei. Fiz tanta coisa ontem e não gravei pra vocês. Mas hoje eu vim aqui pra começar esse vlog logo pra vocês. Estou aqui fazendo um papel de mãe, passando aquele bodezinho do Jack, que eu não sei o nome disso. Passando, eu acho que é um bode, né? Isso aqui geralmente na criança é bode, né? Não sei se pra ele... Ah, às vezes roupinha, né? Pode falar roupinha. Ele não precisa mais usar por causa da cirurgia, porque já tirou os pontos de fora, tá tudo bem certinho. Mas eu tô colocando, gente, primeiro por causa do frio, porque ele tá... Ele não tá conseguindo botar a barriga no chão. É muito engraçado, porque por causa da cirurgia eles depilaram toda essa parte aqui debaixo dele, tiraram todo o pelo dele. Então, pensa, ele não tá com pelo pra proteger a barriguinha do frio do chão, né? Então ele não tá encostando. Daí eu gosto de colocar a blusinha, porque com essa roupinha aqui ele consegue encostar. E eu vou fazer no meu café, pra começar o dia forte com cafezinho. E é isso, gente. Vai ser um dia de bastante trabalho. Eu quero fazer uma cortina lá no ateliê e quero terminar um suplá. E vou também aqui em casa. Eu quero aproveitar que hoje não tá tão frio, tanto que eu estou só com um moletom. E eu quero... Eu ia aspirar, né? Hoje eu ia aspirar a casa, mas eu vou aproveitar e vou também passar um sequito na casa com vinagre. Então é isso. Vem, Jack. Vamos botar a roupinha. Vem. Ó. Quem é que quer botar a roupinha? Tu já sabe que é tua essa roupinha aqui? Gente, café da manhã. Uma mega caneca de café. Bem delicioso. Eu não tô conseguindo fechar a tampa. Tenho que pedir pro Xande. O que que tá dando? Porque essa caneca, ela é térmica, né? Não sei. E torradinhas com geléia de morango. E eu como a torrada salgada. Sim, pois é. Eu como a torrada salgada. Com a geleia doce. Eu gosto. E olha quem já comeu dele e quer comer o meu também. Tu não tomou teu café da manhã? Vamos tomar a... Ó, eu falo vamos. Ele fica que fica. Vamos tomar o remédio? Pro enjoo? Ele ainda tá tomando, gente. O remédio para o enjoo. Os outros, antibiótico, anti-inflamatório, ele já parou. Agora do enjoo, ele ainda está tomando. Porque... Olha o rabinho dele, tadinho. Porque o... O veterinário falou que o estômago dele tá muito sensível. Música... O dia, tipo... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto